Fala galera do Garage RJ, beleza? O vídeo de hoje é sobre carro PCD, no caso do T-Cross. Primeiramente quero informar que o vídeo de hoje não saiu por conta de erro na programação. Eu programei o vídeo por dia errado, vai sair amanhã, valeu? Bom, hoje o vídeo é sobre esse aqui, Volkswagen T-Cross PCD. É esse aqui galera, o motivo. VW suspende vendas do T-Cross PCD. É a partir de novembro, tá? A fonte é sobre esse canal aqui, ó. Mundo do automóvel PCD. É tudo sobre PCD galera, tem aqui ó. Tem as notícias aqui, Honda Fit, HR-B são premiadas com menor depreciação. Honda e Toyota no geral tem um excelente preço aí, né, de mercado. Novo Nissan 2021, já vi já esse versão. Amanhã eu vou gravar um vídeo dele, lembra que tá aí no canal. Multa para os indivíduos de vaga de PCD, o idoso pode aumentar. Tá, e deixa eu ver aqui. Pedidos de renegade podem ser atendidos. Vídeos Highline, preços, tá. Mas o vídeo de hoje é sobre esse carro aqui. Tô tentando trazer vídeos sobre PCD aí no canal. E esse carro aqui, ó. A marca informa que o volume de produção planejada para a versão até o final do ano foi 100% vendida e esgotada. Bom, galera, isso significa que pelo menos esse ano não vai ter o T-Cross para PCD. Só a partir de 2021. Isso daí não tem nada definido. Pode ser isso aí provavelmente é temporário. Mas a Volkswagen não deixou determinado se isso aí vai ser permanente, entendeu? Mas acredito que seja só por esse final de ano aí. Então quem quiser comprar o Volkswagen para PCD tem que correr logo porque parece que os pedidos vão ser esgotados aí. Tem um limite, tá escrito aqui na reportagem, ó. A Volkswagen do Brasil foi moctosa. A sua rede concessionária nesta tarde, do dia 28 de outubro, que as vendas do T-Cross Sense, versão do SUV vendida exclusiva para pessoas com deficiência, no caso PCD, estarão suspensas a partir do dia 1º de novembro, entendeu? Até o dia... Deixa eu ver aqui. Até o dia 31, quem entrou com o pedido até o dia 31, né, de outubro, eles ainda vão aceitar. Agora a partir do dia 1º já não dá mais, galera. Aí tá aqui. Segundo a fabricante, o volume de produção planejado para a versão Sense do T-Cross até o final deste ano já foi 100% vendido. E está esgotada a marca informa, ainda que os pedidos colocados via sistema até o dia 31 de outubro serão atendidos normalmente, conforme o planejamento. Entendeu? Então, é isso aí, galera. Quem queria ter o T-Cross para PCD já teve, quem não teve vai ter que aguardar se a Volkswagen vai liberar, né, tá vendo? A Volkswagen estipulou um prazo máximo de atendimento de pedidos recebidos até 120 dias após aprovação. Aí tá aqui, ó, serão cancelados automaticamente pedidos inclusos no sistema com mais de 15 dias sem o envio completo da documentação. O T-Cross PCD é isso aqui, basicamente, ele tinha as rodas de ferro com acabamento calota, não tinha rádio, tem umas fotos dele aqui, ó. Farol normal, voo do Comfort Line, câmbio automático, motor turbo, 3 cilindros. Aí a partir do painel, vocês podem ver, o volante não tinha formação em couro. Painel bem simples aqui, igual do Polo MSI, né. Não tinha rádio, nem central multimídia, nada. Mas é isso. Tá visto aí, galera. O T-Cross PCD está temporariamente aí fora de linha. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like e se inscreve no canal. E o vídeo de hoje não saiu por conta de erro no lançamento dos vídeos. Valeu. Aqui também tem umas notícias da Nissan Versa. Vai ter Nissan Versa pra PCD, galera. Nissan Versa aí. 1.6, câmbio CVT. É um carro que, pelo que eu tô vendo, galera, vai incomodar bastante os concorrentes, hein. É um carrinho bom. Se tu vem... É isso aí, galera. Deixa o like e se inscreve no canal. Valeu. Tá bom. Obrigado.